Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês Resident Evil 4 Mobile e vamos lá, né, esse jogo aqui é o oficial dos celulares feita pela Capcom em 2013 O jogo era pago, se eu não me engano tinha pra iOS também, né, tinha pra Android e iOS, mas o jogo foi removido, link do crédito mais o download do jogo vai tá aí no comentário fixado Tô há quase 5 dias sem gravar galera, se pá quando eu postar esse vídeo vai ser 5 dias já, né, e vamos lá, um jogo bem levinho offline, vocês vão poder jogar tranquilo aí No atual são 22 missões, vamos lá, começar a partida, vou colocar aqui no modo normal, vou botar aqui na fase 1, ó Ok, eu joguei um pouquinho dela aqui, mas enfim, Ashley Graham, personagem mais útil dos videogames, né galera 1998, foi o ano que estrangeiros assassinatos começaram a acontecer na montanha Hawkeye Do nada, a Umbrella Corporations, né, a corporação Umbrella, foi a responsável por fazer um vírus que começou a cercar a cidade de Wacken City Na cidade, o inferno começou a reviver os mortos, o acidente envolveu também o presidente Beleza, isso aqui é a história clássica do 4, né Tá, Umbrella Eu fui transferido depois de 6 anos A imagem daquela cutscene, não tem a cutscene na versão mobile, tá, deixaram bem levinho mesmo Mas é uma versão mobile, a versão mobile aqui oficial é bem legal Ok, eu recebi a ordem secreta do presidente Minha missão custia em proteger a filha do presidente e sua família Que é a Ashley, ó A Ashley Que é a personagem bem inútil, mano, passava raiva com essa personagem no Play 2, véi Cê é louco, mano Ok Cara, nesse início aqui, eu tô ligado o que tem que fazer Simplesmente a gente tem que matar todo mundo, tá A gente não consegue sair daqui, ele vai dizer que a gente tá trancado por dentro Que a gente precisa de alguma chave Ok Calma aí, passa Toma o xarope que passa Que passa, manito O jogo tá em espanhol, tá, eu não falo em espanhol Eu falo em inglês Ah, mas me falaram um pouquinho, manito É, mano Ih, me pegou a municiódia pra você falar Corre Fora a sedeira Ah, eu sigo invadindo mesmo, mano Sou anarquista Ah, galera, eu tô doente, tá Tô me recuperando aqui Então minha voz tá bem zoada E eu vou tá falando um pouquinho baixo Por que que eu vou tá falando um pouquinho baixo? Pra não forçar a voz e Não precisar cortar O vídeo mais do que Ih, caramba Não precisar cortar mais o vídeo mais do que eu vou precisar Eu não sei usar faca nesse jogo, mano Se eu ficar usando faca direto, eu vou morrer, tá Então eu vou usar bala mesmo Ah, eu lembro que a gente acha uma 12, né Tem que achar qual que é a escada Oh, hatch, ó Calma Toda vez eu erro nesse fera aqui, mano Calma aí, calma aí que eu tô aprendendo aqui É bem simples, tá, a jogabilidade A gente não mexe o lado direito O personagem, toma Corre, carrega agora não, irmão Toma no saco, toma no saco Fica estéreo, parça Morreu Pegar aqui baletas Ah, tem uma escadinha aqui, ó Será que é essa aqui? Yes Tem umas caixas também, né O jogo não tem acontecendo, se eu não me engano Tem essas pequenas falinhas de alguns personagens, né Ahn Deixa eu ver aqui que eu pego a shotgun Opa Eu não lembro, mano Onde é que eu pego a shotgun Caraca, tem cara subindo aqui É aqui É aqui que eu pego Mas deixa eu matar esses carinha aqui logo Ahn Oxi Tá indo embora por quê, amigo? Caraca, eu tô irrelevante mesmo, hein, mano Cê é louco, mano Cara, essa vai ser um mobile Eu nunca joguei, tá Deixa eu ver aqui Munição Peguei a escopeta Cara, a escopeta só tem seis balas Né Deixa eu equipar ela aqui Beleza Eu vou descer lá embaixo Deixa eu ver se eu consigo matar alguém daqui Ah, os caras subiram de novo Ah, foram chamar mais gente, mano Da hora Foram se... Ó O cara jogou um machado em mim, mano Eu não... Eu não sei se nesse jogo tem aquelas ervas medicinais, né Criança, não fume Não fume São ervas medicinais que você se cura e tal, mano Ih, eu tô machucado, hein Tô machucado Peguei balias Ah, filha da puta Sai daqui, sai Não, mano Não é tão fácil assim a jogabilidade Não, ela é fácil, saca Morre, porra Aí, ó Ah, quem são essas pessoas? Uma motosserra Ih, caramba Encontrei um homem Forte Não parece que uma pistola simples irá acabar com ele Vou precisar de algo mais potente Não, tô com a doze, né, irmão Cara, esse cara aqui é bem chato, velho Ele tem uma motosserra Eu tô machucado Caramba, mano Cadê ele? Eu acho que nesse game Não tem aquele mercadão lá Cês lembram? Cara, vai ter cara aqui Não, 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 não Vou morrer Eu não vi esse cara, velho Tá morto Vai começar tudo de novo, galera Ah, não Tudo de novo Ó o cara aqui da motosserra Atira Ah, caraca, corre Corre muito, mano Eu tô nem aí pra esses outros carinhas que tão aqui, mano São fracos, tá ligado? Eu tenho que ficar ligado pra não morrer Por trás, né, mano Sai, cara Recarrega não Galera, morri Não, 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 não Vamos lá Vamos lá Pô galera, consegui Matar Esse cara da serra aqui, bem chato Tem erva medicinal no jogo Tô com medo de morrer aqui Novamente Deu mais de 2 minutos Só que pra vocês Agora nesse momento vai estar uns 7 minutos Que eu vou editar o vídeo Ok Eu não sei O que é que tem que fazer Eu vou continuar matando os carinhas aqui E vou tentar abrir Os locais que eu não consegui abrir Essa aqui é a fase 1 ainda Tá Tem um negócio aqui Vamos ver o que é Ah, eu já Espinela mano Ok Vamos ver o que tem aqui Precisa de pistola Ai caramba Sai, sai, sai Tem como você dar aquela Aquele chute né Que o Leon dá Só que é um pouco complicado velho Porque o jogo é bem lento né Uh, a gente viu o clássico também é lento Tem como ver Precisa de uma chave mano Eu não vou dar bobeira não rapaziada Eu vou estar atirando mesmo Modo normal aqui Tá Ok Vamos matando geral aí Ai ó, usei Ah, a erva a gente acha e usa automaticamente A gente não tem que equipar Como no jogo oficial né velho Eu não falei no início do vídeo velho Porque Eu esqueci Mas foi o World of the Soul Revolution Que fez essa versão aqui HD Tá Uma situação muito top aqui Do Resident Evil Do Resident Evil Ah, ok Todos entraram dentro de casa Onde vão Parece que todos entraram Tem isso aqui no oficial Consegui Conseguimos finalizar rapaziada Ok Eu não vou continuar Se vocês quiserem mais vídeo do jogo Deixem aí nos comentários Tá Eu vou deixar o vídeo por aqui Se quiserem uma série do jogo A gente faz aí Tá Eu fico por aqui Até a próxima Valeu